Tudão Crocodilo, Tudão Crocodilo, o bicho bom, 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 bom. Tudão Crocodilo, Tudão Crocodilo, Tudão Crocodilo, o bicho bom, bom. Se ele com amor Amor está muito Que l'amor Se deparamos de nós Conte que nos detêm E ele com amor Amor que este coração De sol e viguí Que te colabricou Se ele com amor Amor está muito Que l'emlado E ele com amor Amor está muito Que l'emlado Ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Que se preparan Que o que vem é o que é de Mami que eu sei que tu não queres Me vai ficar O que eu gosto é que tu te deixas llevar Todo o que queres E ela sai vazio E gastando pares Porque ela gosta de gasolina Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Dá-me manca a gasolina Fica de jam, chau Me encanta la gasolina Dá-me manca a gasolina Me encanta la gasolina Dá-me manca a gasolina Olha, sem noção Irmão Que avião É Que tesouro É crocodilo Que malão Que melão Que capuzão Que tuduão Ela tá de mala cheia Vou articular Vai cair na minha teia Ser Tô sem noção Tô sem noção, a mulherada toda tá pirando o cabeção Tô quebrando até embaixo, rebolando até o chão E os cueca só na pista de plantão Meu trufo é o sete, ninguém me pega No enganismo do chorinho eu passo a régua Elas sempre tem peninha quando escuto meu refrão E no final da noite eu tô de boca no melão Canal Rian Mix e CDs no YouTube Descarrega o pente, já vi que com as notas Você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós Não me surpreende, quem tem Deus Não conta com a sorte, o brilho é reluzente Olha como o mundo gira Nós tá tendo tudo que já foi um sonho um dia Mas eu não me iludo Tem uns cú de burro, maneu-se de tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Pra furando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma É motivo pra se viu na sul Nós fuma maconha É curto o nosso pavio Na mídia nós faz o que quer Fala quem não viu Menor progresso De Porsche sem teto A firma tá girando boneca e gravata Como tá o inquérito Ninguém me acha Tu rico e não quer Se ela quer me dar Só como quando eu quero Se ela quer Crocodilo Crocodilo na área Agora Então como que é Se hoje tem bala e boca na periferia Não vai tá tiz aí Tá mal pra essa subindo Nem pina o tempo Amigo Cabeludo Um abraço pra você Tá na área Amigo Salazar também Um abraço pra você Salazar Sobe pina na minha Crocodilo De volta e marabá E olha como tá Mudindo o negócio aí Hoje nós como abandona Essas putas de graça Toma a lista Colobante como químico Olha a nata que o Chico vai ficar Nata dobrando todo esse valor E jogando a favela onde merece estar Vai entender A levada do maloqueiro Quando ouvir Essa tocando pra escutar É os menores Chega com dois pés no peito Onde chega E se diferenciar Então acelera Pô na chapa Crocodilo Joga lá no peito Deixa o dedo levar Pode SP Espeitado onde for Em qualquer lugar A gente pode encher Deixa não viver E faz essa vida Passagerar Deixa não viver E faz essa vida Passagerar Que ligou na madruga Falou laranjinha Vem foda comigo Eu tô nas horas Alô Crocodilo Oi fofoca Cê deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode Cê que importa Falador passa mal Que é nó de novo Fatura vai ver Nói no desenrolo Tá ligado Que nóis vai tacar machia Com a tona Tá querendo um par E a passagem de marituba E a passagem de marituba Viver melhor Um abraço pra vocês aqui Amigo Ângelo Henrique O Rodrigo também Robinho Fronteiras Obrigado De marituba Eu sou meu presente De um passado recente Onde já fui milhado E pique GTA Nós jogamos avanço Com a quadrilha Num rolê de gang Nas falta forte Vermelho sangue E eu tô bem Falou Papé é puta Mói arô Mas segue desse lado De impressão Na hora pra comandar O cocodilo E eu já quero saber Cadê o grito Da mulher que tá solteira Aí Eu vou pro baile Eu vou pro baile Para começar De sainha Pra mulher que tá solteira Bora ver Bora ver Agora eu sou solteira E ninguém vai me segurar Daquele chão Joga De sainha Quero ver Joga 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 tudo pra cima As cachorras As preparadas As coposudas No barito Amor 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 Pra gatinha Bonitinha Por favor Pra mim Não vim Só quero Escuta Cadê o gritinho Das vizas O bolso esquerdo Só tem peixe E o direito Tá cheio De onça Barbearia Bebê Do corte Quero ver Quer dançar O tigrão vai te ensinar Tu quer dançar Tu quer dançar Quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim Assim Vou cortar você na mão Vou sim Vou sim Vou parar pela raviola Assim Assim Vou trazer Isso Faz a coreografia Faz aí Faz aí Você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela Matela Matelo Matelão Levanta a mãozinha É o pote do tigrão Toma Japa Gravações CDs Foi pro baile Muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer Vai dar Vai dar Vai dar PT 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 Amar Amei Gostar Gostei Mas agora Só vocês Só vocês Vem de graça Mas Era uma briga em cima da outra Ô moça Não Dá Mais Era uma briga em cima da outra E vai com as suas amigas Vai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdida E vim aqui me dar Vai Vai com as suas amigas Se liga Você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Ô desculpa mano Você não vai me perdoar não? Quero ver agora! Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também Eu te amava no tempo da escola E meu parceiro Neto Do Galinha Caipira Um abraço você Neto Já tá na hora Um abraço você Bora que é no setor Garoto Como é que é? Como é que é? Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar te ver e não Fiz Essa é a lei do Etoni Não adianta Chorar vou marcar te ver e não E vou comer e abandonar Essa é a lei do Etoni Que saudade da minha ex Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebar Agora eu quero ver Agora eu quero ver É mesmo Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Que se foda a minha ex Com ela não tem carro E eu canto na moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha E curtir esse bairro Vocês Só quem vai amanhecendo Quando continua Joga a mãozinha em cima Pá, 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 pá Joga Joga Essa rio magra em vez, vai pra todas as novinhas Senta de biché com caralho Porém doidão, marabacinho Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Iê, 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 iê Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zutendo de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária, quando ela... Tinha opressão Oh, ela quer me dançar, só porque eu sou traficante Brota no serrão, no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Barrata pro barraco, barraco Tudão Crocodilo O Bicho Bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai E aí, Marabá Vamos lá, vamos lá A partir de agora Os irmãos gordos em assumem o comando É o Crocodilo de volta e Marabá Bora pra cima, Adinho Vai começar, Marabá Aniversário da Positiva é vindo Deixa você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Olha o vereador Feitosa já tá aqui no comando já, moleque Senta, senta, senta Grande vereador Feitosa Senta, senta Já tá presente aqui no comando Senta, 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 senta Pra valer E agora prepara que vai começar Senta, senta, senta Imbra passando o Breno Da Coimbra TV Um abraço a você, Breno Coimbra TV Bota no telão, Brasil Tá na área o homem, Marabá Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Já tá na área aqui na direita, bonita Senta, 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 senta Se quer dar um rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro O complexo da pé é o verdadeiro putê Vamos pra gaiola Que o quê? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Ai, droga Senta, senta, senta E os amigos Profissão, perigo De glock na cinta O ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaiola Sai que sou de um fudeu Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitada Te levo pro ver que te toca a vida Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai do passinho, vai do passinho Joga esse umbrinho Pro lado Pro outro Vai jogando Vamos ter cuidado aí, Dieguinho Lá do viver, melhor Lá do viver, melhor lá de Marituba Tá aqui com a gente Já tá marcando presença Você tá vindo que mais tarde tem Lá do meu baraco Já sabe o que eu faço Lá do meu baraco Mas aí tem nove pichunas, papai E que tá com o saco Boto o chão no chão Lança na bonde, areca 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 no chão Sacalagem balança Enquanto o menor Embrasa com a garrafa transparente Enquanto o menor Embrasa com a garrafa transparente Bum, bum, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão E hoje eu tô menor do chão Bum, bum, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão E hoje eu tô menor do chão Bara as malas do NubAN Que eu vou levar essa pra Viela Bara as malas do NubAN Que eu vou levar essa pra Viela Vai ser, papapá, papapá Papapá Vai para chegada Vai ir, vai ir Prerêca Vem Prerêca Vai ir, vai ir Prerêca Bang, bang Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa no papinho de namorar Tu gosta? Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Seriga! É, vai sentando sem compromisso Isso é cura cojinha em Maramã, boninho Eu não quero namorar contigo E olha como tá bonito o negócio aí, ó Não vem dano de maluca não Os caçadores invadem com a coxinha pra dançar Aniversário da Positiva e Vendos E o bagulho vai ficar doido Só só moririnho A cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada e às vezes ela suta Me manda embora de casa e me manda morar São os homens! Que ele cheio! Gilson Oslanches O melhor lance de Belém E vai dançando assim Vai dançando assim Eu quero ouvir Todo mundo! Hoje Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele quer Vai ficar chapado Vai botar de pedaço Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só quem é do clube do Rimbos Joga a mãozinha pra cima aí, ó Quem é do paixão do jogo A mãozinha pra cima Quem torce pro Marabá dá o grito E a torcida do Flamengo faz o barulho Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Eu tô no baile, eu tô com os tilos rodeado de gostão É tchau pra quem namora Um áudio citrão, hein Ô macabro Pra quê? Pra quê? Sabe pra quê? Sabe pra quê? Cada um rolé Vem presente pra ela Um cordão de ouro Disposição na ver Quem é dinheiro Rapaz, tá bonito demais, ó Amiga Ismael, você Ele tá tão cabendo A Marta, o Léo, o Lucas, o Vido O platinado aqui da TF Tá todo mundo presente Os irmãos Dantas A galera do Coliseu também tá na área Um abraço pra vocês aqui, ó Vamos preparar pro show, moninho E a galera joga a mãozinha pra cima E joga pra cima E dá de soquinha pro céu Levaram a moleca do irmão 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 Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Que tem amigo corno Dá nele um abraço Se tiver do teu lado, abraça ele Abraçando aí, vamos ver Ele é corno, mas é meu amigão Ele é corno, mas é meu amigão Com chifre desse tamanho, nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando De quem que eu tô falando É do corno manso Só vocês, só vocês, só vocês É do corno boi, boi, boi Tu conhece alguma talariga aí? Se tu conhece Manda pra ela, manda pra ela Você fica querendo o que não pode ter Juntos, só uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então Já são 11 anos de sucesso Já são 11 anos de sucesso E pra você que chegou Pra você que tá curtindo já Seja bem-vindo Tem muita gente lá fora chegando pra curtir E a festa tá só começando Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero DJ Kug é o piloto E o Pia é o copo Gordo e Dinho É o piloto e o Pia Gordo e Dinho, pressão Tá pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um E aí? Piranha, tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho E quer sentar na minha pia Canal Rian Mix CDs Bora Marciclete Bora Rogério Fábio, Lucas Os titãs marcando presença Aqui no grupo Férias de verão Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles se... O que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Faz ideia Vai Vai dançando Vai dançando Vai dançando Olha a mulherada Quebrando tudo Quebrando tudo Vai Me prepara que dia 9 de novembro Vai acontecer uma grande festa lá no Coliseu Morinho MCPR Atração Nacional do Coliseu Confesso me apaixonei E os irmãos já mandaram recado Essa promete Quando eu vi essa luz Bora pra cima que vai começar Quando eu vi essa ruiva Confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Que quando a estreia uma vez Vai, 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 tentando Vai, 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 tentando Vai, 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 tentando Tô realizando um sonho e eu não acredito nisso Não acredito nisso Em breve nos cinemas PR o Impossível É o PR, é Dia 9 de novembro no Coliseu ele chega E os irmãos Dantas já mandaram o recado Essa promete, hein? Mídia pesada, moleque Bora pra cima! Mídia pesada, moleque Mídia pesada, moleque Mídia pesada, moleque Mídia pesada, moleque Média pesada, moleque Preparados pro ataque do animal? Ele é o tudão do Pará. Comandado pela dupla referência do Pará, os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Gordo, Gordo e Dinho Pressão. E agora, essa dupla que tem o DNA da pressão na veia, vai fazer você vibrar e dançar. Bora, Gordo e Dinho, mostrem como é que faz. O show da dupla referência e impressão no Pará é agora. Alô, DJ Gordo, fala com os caçadores. E aí, Marabá? Alô, DJ Dinho Pressão. Opa! Bota pra endoidar. Só se for agora, o Marabá vai começar o bagulho do mundo. É hora do show. O ataque do animal vai começar. É a hora mais esperada da noite. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem é de Marabá, joga a mãozinha pra cima aí, ó. E vai começar, vai começar, vai começar. O Tudão chegou, é hora do show. O Tudão chegou, é hora do show. Alô, DJ Gordo, comanda a parada. Solta o animal. Pra dar linha dentada. Pra dar linha dentada. Pra dar linha dentada. Dá na dentada. O animal dá na dentada. O animal dá na dentada. Dá na dentada aí, ó. Alô, Marabá. Vai começar o rock doido. Bora, menino. Bora, DJ Gordo. Bade em impressão. Bora, DJ Gordo. Bade em impressão. Solta a batida. Solta essa batida. Os caçadores querem pressão. Solta essa batida. Os caçadores querem pressão. Tu quer pressão? Tu quer pressão? Tu quer pressão? Então, bora. Cinco, quatro, três, dois, um. Toma. Três, dois, um. Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima. Balança. Tremece. E o animal. Alô, Marabá. São amores que matam. Toma. Toma. Joga a mãozinha pra cima. Soquinhos. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchau. Tchau. Assim, ó. Eu vou no rei e vocês vão no roubo. Ei. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, dá um grito aí. Quem acredita em Deus, joga as duas mãozinhas em cima. As duas mãozinhas em cima. Só acredito em Deus. Isso. As duas mãos em cima. Desde em cima. Desde em cima. Agora faz assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Cinco, quatro, três, dois, um. Toma. Vai, fogo. Seu meia-noite, eu sumi. O couro tá com medo. Meia-noite, eu sumi. O couro tá com medo. Geral, geral soltando o palco e eu fudendo. Fudendo, fudendo, fudendo. E eu fudendo, fudendo, fudendo. E eu fudendo. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me dera. Insista. Pra viver o seu. Passa a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Dóia de dó, dóia de dó, dóia de dó, dóia de dó. É que a novinha passa mal. Cadê o grito da mulher que tá solteira? Dóia de dó. Lá vai, fogo. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ Dubai, eu vou sentar você. Isso é positivo, é vindo. Apaga tudo, produção. Eu queria registrar esse momento aqui em Marabá hoje. Depois de muito tempo a gente volta em Marabá. Pra fazer o aniversário de 11 anos da Positiva Eventos. Quem gosta de fazer fumaça? Isso. Acende o isqueiro, acende o isqueiro, vai. Pra registrar esse momento e ficar bonito. Acende o isqueiro. Agora acende o flash do celular lá em cima. Só que não tem hora pra chegar em casa. Acende tudo aí, ó. Isso. Acende tudo, acende tudo. Hoje é dia de festa. É aniversário da Positiva Eventos. Acende o flash, acende o flash. Aqui na esquerda, aqui na direita. Lá no fundão, acende tudo, acende tudo. Pra ficar bonito. Quem torce pro Flamengo, acende tudo aí. Quem torce pro Ague de Marabá, acende tudo aí. Quem torce pro Pai Sandu. Pro Remo. Na contagem, maninho. Olha como tá bonito, olha como tá bonito. Joga pra direita, joga pra esquerda. Joga pra direita, joga pra esquerda. Na contagem assim, ó. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vão do rei e vocês vão do vão. He friend! Só os caras doidos jogam a mão em Dagalissau. Só os caras doidos jogam a mão em Dagalissau. Sal, 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 e Dagalissau. Sal, 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 e Dagalissau. equivalente em Dagalissau que eu quero ver agora. Quem conhece essa aqui? Só vocês, só vocês. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor E a história? A nossa história fica, mas a gente acabou Explode! Tomara que ele te leve pra viajar Que bonito! Que faço amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Ela vai dançando e o tílio vai detonando Bota a palma da palma do chão e pina a palma do tele Bota a palma da palma do chão e treme, treme, treme e tudo vai Já pra gravação incidência Treme tudo Vai tremendo esse ombro, vai tremendo tudo Treme, 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 treme Em cima, embaixo, em cima, embaixo Vai tremendo tudo Eu quero ver a cena Acelera, 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 acelera aí Acelera! Acelera, acelera, acelera Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E eu já tô sem freio Tô sem freio Joga a mão pra cima, vai, 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 joga, vai, vai Joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu Joga pra cima e dá de soquinho pro céu Três, dois, um Endoida nessa porra Endoida, endoida, endoida Bota pra endoida Só a mulher que tá solteira Bota a mãozinha pra cima Eu queria saber cadê as mulheres solteiras de Marabá aí, ó O homem que tá solteiro também pode botar a mãozinha pra cima O homem que tá solteiro Bota a mãozinha pra cima também Bota a mãozinha pra cima Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga esse anzol e vai puxando o carretel Três, dois, um Explode Estou dividido Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Tá bonito demais Fícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda N5 Uma pancada de sucesso Estou dividido A pressão não para Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão O da galinha caipira também tá na hora, moninho Bora, bad boy, prepara, moleque Sal, 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 vai E o nosso drone registrando As melhores imagens aéreas pra você aí Canta aí Tá bonito demais, Marabá Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta cancada Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Canta no cerrão No meio do bar de barri E que depois do tempo eu sou batalha Vamos lá pro cote, o barato vai passar Vamos lá pro cote, o barato vai passar E ela vai sentar E ela vai sentar Com a água da bomba Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Toma na batida Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Joga pra cima, pra cima, pra cima Do batidão, do batidão, do batidão Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo pics pros cães Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em citar Pedindo pics pros cães que é bigode Decide de uma vez Com quem Pois amores se vão Tome a decisão Lembra Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Mas se vão Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você passa a duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Mas já faz viesa pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me para O que pensa que eu sou Já que decidiu Vai ter que aguentar Hoje acordei chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja a ressaca de amor Chega no som aí Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é o que? Distinência de amor É o que? É um sentileto Que bagunça a mente Tipo entorpecer Quem sabe que anda Quero passar Traz de volta a minha paz Olha o back man Olha o super mario Olha o back man E faz o caqueado A nova viadinha da canavara A nova viadinha da canavara A nova viadinha da canavara Chama, 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 chama Vem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera Cor de rosa O caqueado da pantera cor de rosa O caqueado da pantera cor de rosa Solinho, solinho Quem tem uma amiga sapatão Dá um grito aí Quem tem um amigo veado Dá um grito aí Bora emveidar Bora emveidar 3, 2, toma O dedinho que comanda a Viu dessa amiga Ismael da TF Viu meu amigo, JR da Terra Firme Também tá aqui Toma caqueado, toma, toma Toma caqueado, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Bora pra cima, detona o docinho Deixa na batida, na batida Olha a galera vai fazendo o caqueado Chegou de Marabá Bora detonando, bora mata E fecha o adversário da Positiva O banque das maravilhas Canção pra valer Cada um Olha o time da Positiva Eventos aí, ó Verador eleito Vinterrão Vinterrão Feitosa também Agradecer também a nossa Polícia Militar do Estado do Pará Sobre o comando do nosso Coronel IBC E a Manjó Luciana Do 4º Batalhão E meu amigo Gleison Feitosa Da Positiva Eventos Um grande abraço pra vocês também, ó Toda a galera do time da Positiva Eventos Obrigado A galera da Positiva Eventos O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Tá novinha alisando a cabeça do troco e o troco suave, todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo, tinha um pressão, tinha um pressão É crocodilo! Manupit é o neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer Olha o crocodilo, pode crer, pode crer, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se acordar Eu quero ver as mulheres cantando bem alto, vai! Não se entregar Quem não tem hora pra chegar em casa, canta bem alto aí! Nem meu coração pra fugir de olhares, sedutores Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou Quem tá com saúde vai cantar bem alto Quem não tem hora pra chegar em casa, canta bem alto é o amor Eu sempre brindei meu coração pra não se acordar bem alto Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento e zero a ficha cai Eu posso ver Sou e do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai vir a tua cabeça Vai perder o medo Tá comendo de amar é Aquela noite eu te esperei Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Tudo bem isso Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou E aí? Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Nunca mais quero te ver Tem jeito Sou vocês Sou do gogô Deixa que sozinho vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Duas paixões Me dividem E aí mulherada Como é que é? O que fazer Se tenho que escolher Vai escolher agora Vai Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher é mal Se escolher dinheiro Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Como é que é? Como é que é? Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Dei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Assim ó Desculpe amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Só vocês Mas quase enlouqueci Nem Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Banda Lá, lá, lá Tito Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará A dupla referência em pressão no Pará Gordo e Dinho Pressão Crocodilo Crocodilo O Bicho Bom De mansinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o show que vem Chamando um abraço especial do meu aqui, ó O meu parceiro Guilherme Marinho Feitosa E o meu parceiro Gustavo Feitosa Eles que são o filho do homem Homem da Positiva, Vindos Obrigado pela receptividade, valeu E vamos que vamos Esse show Em dia 9 de novembro Vem aí o Festival Automotivo Na beira do Rio Na noite do grave Na segunda edição DJ Master Bic MC Rafinha É a baixada aqui, ó Com o mundo que tem Quero ser de mim Cuidado no passinho No passinho No passinho Bora, bora Dinho na pressão que eu quero ver Bora na pressão É na pressão que eu quero ver É na pressão que eu quero ver Toma na pressão Toma, toma na pressão Um, dois, três Banda 007 Ela disse, sou do telégrafo De Belém do Pará Minha amiga Julieta Fazia 15 anos que eu não vi uma aparelhagem Ela falou Hoje ela veio de perto E você dizendo Pra matar a saudade das aparelhagens do Pará Atualmente ela mora no Piauí Crocodilo Um pedaço do meu coração Foi com o badalação que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bendito DJ Rafael, Josias e Darlan Eles estão a xipapada do amor É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando o pernante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando o pernante você vai entender Que o meu amor é só pra você Agora Amigo Léo Ismael, Platinado A Marta, o Lucas da TEF Seguidores do Grogo O Pino Fronteira, Atrás do Animais O cara do Viver Melhor de Marituba Tá aqui E a galera joga pra cima Vem comigo assim no cateado Desquiado, cateado, desquiado Toca, toca, senhora São amores Amores que matam Amores que feis Amores que doem Amores que amagam Galera da Segunda Pobre Galera da Segunda Pobre Vocês querem? Toma essa aqui Galera da Segunda Pobre Quem é que tem tatuagem Joga a mãozinha pra cima aí Só quem tem o nome do seu grande amor tatuado na pele Joga pra cima e canta bem alto pra mim aí Pra ficar bonito Vai Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Esse é o melhor sentimento que tem, né A felicidade Ela chegou e falou Olha, eu tô muito feliz E tá hoje curtindo o Gordo Dino Canta, canta A saudade que Vocês! Ainda tem o seu nome Em mim Ainda tem o seu nome Ainda tem o seu nome Toca mais uma Toca mais uma A senhora Obrigado, obrigado Bora curtir, bora dançar Fala de amor Fala de amor Com duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei E meu parceiro Diego Dantas E aí? Dia 9 de novembro MCPR no Coliseu E meu parceiro Diego Dantas já mandou recado Prepara Marabá que vem a atração nacional no Coliseu Dia 9 Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos ver Você quer, quer? É Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo então me sinto Vem dentro de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Se não tiver um tempo Dá um tempo Para escutar esse áudio Que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não tô querendo Deixar tudo em você Nossa, que top Na sua relação E a culpa E a culpa A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Os apaixonados Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Eu ainda Não escuta esse áudio Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Um beck de um metro Onde é que eu encontro? Um beck de um metro Onde é que eu encontro? Um beck de um metro Onde é que eu encontro? Um beck de um metro Onde é? Mais pau Hoje na noite Você é vagabundo E vagabundo Não namora Você é vagabundo E vagabundo Não namora É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quem fica parado É só nós dois E a primeira dama Tá positivo, é vindos Nossa amiga Rebeca Carneiro A primeira dama do meu parceiro Meu parceiro Gleice Lopes Eita Gleice, vai pra cima Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é fulgo Esse cara é duro, é do job E é papo de revoada Deixa ela ensarrar na goque Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado, tchó Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mano lá no lixinho Eu faço amor que é uma delícia Mas vai entrar na tênis Nossa vinheta preparada São 24 horas Eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir a perna Fecha o sol e deixa ver Você não resiste Menor que enxerga a tentação E pra fechar a noite Eu vou te gravar no chão A cidade floreceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Só por tudo o que me fazem pra você Ah, oh, 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 oh Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh, oh Diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você O meu amigo Salazar Um abraço a você, Salazar Ele que é fansaço do Gordo do Dinho Taquinho Aquele amor entre os reis Crocodilo Mas não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Gabriel Aquino Entrado escondido em algum lugar Fazer que acreditei Quando você falou Cíntia Santos, o Índia A Polila A Folha 27, o Neto Amigo Neto Galinha Gaipira Alô, Neto É meu parceiro daqui na direita É só de Boe Ele curta na canal Bad Boy Fazia tempo que não curtiu o Crocodilo Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter que sentar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pintoquinha, princesa da putaria Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota de quatro que entra tudo Dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha Bota na pipotinha Um abraço também a galera do Tacacada Rosa Hoje eu marquei no presença aqui Tacacada Rosa Tá todo mundo aí, maninho Bota, 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 bota o bigode na mechota Família é aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão Dá conselho pro outro se levantar Amigo, fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente Ah, essa aqui é a mulher da gosta Vai, vai Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pose malvadão E tá chegando aniversário do Diego Dantas Com nós o pentia Dia sete de dezembro Com Bruno em trio e DJ boy É mais uma que promete, Diego Com o popô novinha Tão caí já que você duvidou Do que sou capa Tima seto depois do baile Tima seto depois do baile Produtora de evento Letícia Werneck Tima seto depois do baile Atenção você que perdeu sua chave Aqui tem um cortador de unha na sua chave Se você perdeu sua chave Vem buscar aqui O abraço dos maninhos O Lucas, o Fábio O Zizu A nossa amiga Macicleide Stephanie A nossa amiga M Também da comitiva Dos Titãs da Folha Dá vinte e sete Um abraço pra vocês aí Todo mundo marcando presença Aqui em Marabá Valeu E é papo de revoada Deixa ela encerrar na Glock Hoje não vai ter jeito Vai ser Coronado Johnson Coronado Johnson Coronado Johnson Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta rara Puta rara Puta rara Nunca cansa, tá suave morador Ela Z da segurança Ela vem, brota no meu setor Fumando, tô que puxado lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave morador Ela Z da segurança 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 Vamos dançar, senhor Pra falar daquele dia Que eu me acabei sendo Eu acho que eu vou fazer um concurso Do funk em Marabá Será que dá certo? Já tenho patrocínio Amigo Neto da Galinha Caipira Vai ter um menino Fala aí, fala aí Neto Eu tenho patrocínio Da Positivo Eventos Quem mandou tu dar Vai Z da segurança É Patrocínio do empresário Diego Dantas Fazer um concurso do funk Aqui em Marabá Hoje E aí? É de muito forte Fica a sereca Pra sereca Pra sereca Pra sereca Pra sereca É tchaca, tchaca, soca, soca Ela só que é os envolvidos Ela só que é os envolvidos Ela só que é os envolvidos Quem mandou, quem mandou tu dar Divulgador oficial da Pororoca Show Quem mandou tu dar Tá por aqui também curtindo Tá por invadido Abraço, leite condensado Meu amigo Amigo Goiá E os irmãos Dantas Dia 9 D MCPR Pra falar Que eu me acabei sentando Só queria te falar Que a camisinha estourou Estourou Que bom Respira Contato é triste Só se passaram 3 segundos Agora falta 9 e meia Entravidou Vai ter um menino Alô, Diego, meu blaster Vai ter um menino Quem mandou Ajeita o palco Ajeita o palco Tá por bandido Quem mandou tu dar Vai sereca, vai sereca É tchaca, tchaca, tchaca Ela só que é os envolvidos É tchaca, tchaca, soca, soca Ela só que é os envolvidos Ela só que é os envolvidos Ela só que é os envolvidos Envolvidos Anjinhos da Coab Marcando presença aqui também, ó É tchaca, tchaca, soca Olha os anjinhos Só que é os envolvidos Ela só que é os envolvidos Ela só Dentro de João Pessoa Ela já pegou geral Aqui na Paraíba Ela já pegou geral Chega a fim de ano Ela quer passar de casal Chega a fim de ano Ela quer passar de casal Dia 25 tem um presente Te liga, te liga Dia 25 tem um presente Vai! Ela se eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Meu amigo, a vida é da bicada É! Agora é o a vida é da dentada Viciada em Peru Rapaz Vai começar o concurso do funk E as primeiras cinco mulheres que subir no palco vão disputar Quem dançar melhor vai ganhar um prêmio Agora é o a peru A chuva cai lá fora Marle, Marle, não é pai Se é que sou teu vaga Na base, o clima, ó Toma, 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 toma Agora, Diego, dando teste Bora pra cima Tô, tô, amoitado, carne e feta Aqui tá bom demais Se é que sou teu vaga E mais tarde tem mais Isso tá virando um vício Já tô num round de seis E a chuva caindo lá fora E não tem mais uma vez A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Se é que sou teu vaga Coisa de uma merda Saltou paquê, paquê, paquê Corre, corre, corre Salto paquê, paquê, paquê Corre, corre, corre Se é o drone, imagens aéreas Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Bora Jajá, eu quero cinco mulheres pra disputar o concurso do funk, vai lá na boca, ela vem sentar pro chefe, tá com doura lá na boca, deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda, eu dei a ideia e ela tá ciente, maloqueiro na tonta com flagrante na mente, maloqueiro na tonta com fragrante na mente, ela senta, 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 ela senta parada, ela senta, 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 ela senta pra pinta, senta, senta, ela senta pra pinta, senta, ela senta, senta, ela senta, senta, ela senta pra pinta, entada, ela senta especializar em dentar porra, dê-pada. Corpo do reino. É o顆 na batida, neguinho, tortinho. No concurso do funk pra elas. Bora, concurso do funk pra ela Alô, já já não pago, já já Por motivo de forças maiores O concurso do funk vai ser cancelado Vamos descer do palco com cuidado Vamos curtir a festa Vai ficar pra próxima oportunidade Vamos descer do palco com cuidado O bandido escolhido foi você E me bota, bota E fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota E fode, fode, gostoso Apesar de um cara fechado e costurado Pois, 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 pois E me bota, 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 Bota Boto Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mais Turrido, nitê, turrido, nitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, césar e agressividade, hein? Chame de MC, a mais original É tudão, tudão crocodilo O Bicho Bom